Quero sentir o teu amor, mostra pra mim que dás valor Quero sentir o teu calor em mim Me deixa descontrolada, não quero pensar em nada A não ser a tua brasa em mim Vamos bagunçar nosso quarto, vamos refazer nosso laço E reconstruir o que se perdeu, pedaço a pedaço Vamos bagunçar nosso quarto, vamos refazer nosso laço E reconstruir o que se perdeu, pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Hoje sou eu e tu e mais ninguém dá muito melhor e eu também vou dar o melhor de mim Vou me entregar por completo a ti Vamos recuperar o que perdemos, as promessas que fizemos e o amor que declaramos Vamos bagunçar nosso quarto, vamos refazer nosso laço E reconstruir o que se perdeu, pedaço a pedaço Vamos bagunçar nosso quarto, vamos refazer nosso laço E reconstruir o que se perdeu, pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Pedaço a pedaço Pedazô, pedazô Pedazô, pedazô Pecação, pedazô Pedazô, pedazô Pedazô, pedazô, oh